Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Governo libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para hospitais públicos e unidades básicas de saúde e consegue fechar o ano com a lista de pedidos zerada. Começa hoje mais uma etapa do saque imediato do FGTS para nascidos em novembro e dezembro. E veja também. Inaugurado o centro que vai ajudar a NTT na fiscalização de rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa Econômica Federal começa hoje mais uma etapa de liberação do saque imediato do FGTS, que paga até 998 reais. Vamos saber os detalhes então com a repórter Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Oi Alessandra, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia. Então, são 8 milhões e 300 mil trabalhadores nascidos em novembro e dezembro com direito a sacar esse valor de 998 reais. Mas isso só pra quem tinha esse saldo em conta em 24 de julho. Saldo acima de 998 só dará direito ao saque de 500 reais. Trabalhadores nascidos em outros meses do ano que já sacaram os 500 só poderão retirar o valor referente à diferença para 998 na próxima sexta-feira. A data limite para recebimento continua sendo 31 de março do ano que vem. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta do trabalhador sem qualquer ônus. A Caixa, Renata, está gastando com esse pagamento 3 bilhões e 340 milhões de reais. Para facilitar o atendimento, mais de duas mil agências vão abrir hoje, amanhã e sexta-feira, em horário especial de atendimento. A lista dessas agências pode ser consultada no site fgts.caixa.gov.br e qualquer dúvida sobre os pagamentos pode ser esclarecida por telefone no 0800 724 2019. Voltamos contigo, Renata. Tá certo então, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde anunciou novos recursos para a ampliação e o reforço dos serviços de saúde pública em todo o país. Serão 1 bilhão e 200 milhões de reais destinados à atenção primária e especializada. Os recursos serão aplicados na ampliação da oferta de serviços, desde aqueles mais simples, realizados em unidades básicas de saúde, até os mais complexos, oferecidos em hospitais gerais, especializados e santas casas. Serão contemplados mais de 600 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal. O dinheiro será utilizado na construção e reforma de prédios, compra de equipamentos, no reforço às mais de 1.660 santas casas espalhadas pelo país e na ampliação do serviço do SAMU, com a aquisição de ambulâncias para todo o país. A renovação da frota do SAMU estava há dois anos. Nós renovamos a frota do SAMU, do que é 20% ao ano, nós fizemos 40% da renovação da frota, em um ano. Comprando melhor, gerando economia. 600 ambulâncias com UTIs mandadas para todo o território nacional. Cada uma de acordo com o critério técnico que existe aqui nesse Ministério. E hoje, novas ambulâncias do SAMU vão ser entregues às cidades do Estado de São Paulo, que vão beneficiar 329 municípios. Dilma Soudi, conta pra gente tudo direto de São Paulo. Dimas, bom dia. Bom dia, Renata. O anúncio será feito daqui a pouco pelo Ministério da Saúde, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Incluindo o anúncio de hoje, até o final deste ano, o SAMU recebe o total de 1.065 novas unidades de atendimento móvel, que vão beneficiar 672 municípios de todo o país. O investimento é de quase 200 milhões de reais. O SAMU está presente atualmente em 3.618 municípios, e chega a 174 milhões de pessoas. O serviço é prestado 24 horas por dia pelo número 192, e conta com médicos, enfermeiros e condutores socorristas. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. E olha, por falar em saúde, o Brasil está na liderança mundial do combate à tuberculose. O tratamento é de graça no Sistema Único de Saúde, que também oferece medicamentos. Pelos próximos três anos, o país vai compartilhar a experiência com o mundo numa instituição internacional de combate à doença. A tuberculose está entre as dez principais causas de morte em todo o mundo, com cerca de 10 milhões de casos novos por ano. No Brasil, só em 2018, foram mais de 76 mil casos diagnosticados, com 4.500 vítimas fatais. O número representa um terço de todos os casos registrados na região das Américas. O diagnóstico e o tratamento da doença podem ser feitos de graça pelo Sistema Único de Saúde. A tuberculose tem cura, mas o processo é longo, dura em média seis meses. E é o abandono do tratamento a principal causa de morte entre as vítimas. Segundo o Ministério da Saúde, um em cada dez pacientes abandona o tratamento e não retornam às consultas. A interrupção leva à resistência do bacilo, ao aumento do prazo do tratamento, diminui a expectativa de cura, ou seja, não vale a pena suspender o tratamento em um dia. Mas os casos da doença vêm reduzindo nos últimos dez anos no país. Entre 2009 e 2018, houve uma queda anual de 0,3% no coeficiente de incidência. O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, vem se destacando no combate à tuberculose. Os pacientes têm acesso gratuito aos diagnósticos e aos tratamentos. As melhores tecnologias que estão sendo utilizadas no mundo são utilizadas no Brasil. Então, isso tem colocado o Brasil como um exemplo bem sucedido das ações de controle da tuberculose. O país até atingiu as metas do milênio da ONU para o enfrentamento da doença. De 1990 a 2015, conseguiu reduzir a mortalidade dos casos em 50%. O Brasil tem o Centro de Pesquisa em Tuberculose e a gente tem o SUS, que permite uma distribuição capilarizada do tratamento em todas as unidades básicas que existem em cada município do país. Hoje, o Brasil preside a organização internacional Stop TB, que segue a meta defendida pela Organização Mundial da Saúde de reduzir a circulação da doença até 2035. Uma posição bastante privilegiada de mostrar para o mundo tudo o que a gente tem feito de bom. Usar o Brasil como exemplo na atenção às pessoas com tuberculose, no acesso universal aos diagnósticos e tratamento, no cuidado das populações mais vulneráveis. Nós vamos agora conversar com a repórter Daniele Popov. Ela está lá no Palácio do Planalto e conta para a gente como está a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Daniele, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, na agenda hoje estão previstas várias reuniões. Às 11 horas, o presidente recebe os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na hora do almoço, a reunião será com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, com os presidentes do STF, Dias Toffoli, do TCU, José Múcio Monteiro, junto com o PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E hoje ainda, no final da tarde, às 5 horas, o governo lança aqui no Palácio do Planalto a campanha Agenda Positiva Regional 2019. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro participou aqui também no Planalto de uma celebração de Natal. Vamos ver na reportagem. O culto de ação de graças foi promovido pela Frente Parlamentar Evangelica do Congresso no Salão Nobre do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro participaram do evento que teve apresentação de orquestra e coral. A celebração contou com a presença de 800 convidados, entre parlamentares da frente e representantes de igrejas. No discurso, Bolsonaro afirmou que quer entregar um país melhor do que encontrou no início do governo e que é fiel ao povo brasileiro. Temos um governo, um presidente, que é leal ao seu povo, que reconhece os seus militares e que acredita em Deus. Juntos, nos orgulharemos mais ainda do nosso querido Brasil. O Congresso Nacional aprovou o orçamento da União para 2020. O repórter Glauco de Caralhos conversa agora com a gente sobre esse assunto. Glauco, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, o orçamento aí que prevê as receitas e fixa as despesas da União foi aprovado com valor total de R$ 3,6 trilhões. Descontado o pagamento dos juros da dívida, as despesas devem continuar superando as receitas. O déficit previsto é de R$ 124 bilhões, menor em R$ 15 bilhões do que o orçamento de 2019. Agora, o texto aprovado projeta também uma economia de R$ 6 bilhões na proposta ainda em tramitação, que prevê gatilhos quando os gastos da União ultrapassarem o teto previsto. Já o salário mínimo em janeiro do ano que vem vai passar dos atuais R$ 988 para R$ 1.031. E o orçamento também reservou R$ 1 bilhão e R$ 500 milhões para o programa Verde Amarelo, elaborado pelo Planalto, que tem o objetivo de gerar empregos entre os jovens de todo o país. O orçamento também incluiu o valor do fundo de financiamento de campanhas. E os parlamentares até tentaram aprovar um valor maior, porém, essa decisão não foi muito bem recebida pela população e eles acabaram recuando. O valor aprovado, no final das contas, foi de R$ 2 bilhões e R$ 34 milhões, conforme a previsão original do governo. O texto segue agora para a sanção presidencial. Renata. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E foi inaugurado em Brasília um centro automatizado que vai ajudar a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, na fiscalização dos serviços prestados em rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. Um aliado na fiscalização das rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. O Centro Nacional de Supervisão Operacional vai receber imagens das câmeras instaladas nesses locais em todo o país. O projeto custou R$ 28 milhões. O país conta com mais de 9.600 quilômetros de rodovias concedidas e cerca de 30.600 quilômetros de ferrovias operadas pela iniciativa privada. Daqui, servidores da NTT vão poder monitorar o serviço oferecido por essas empresas. A ideia é garantir a qualidade do serviço prestado ao cidadão, que contribui pagando pedágio. Isso aumenta o poder de fiscalização da agência reguladora sobre os concessionários e também vai melhorar os parâmetros econômicos. A gente vai discutir reequilíbrios econômicos financeiros de contrato, cumprimento dos contratos em outras bases. Então, é a tecnologia de informação vindo ao encontro da regulação, ajudando a agência nessa tarefa. E um financiamento de R$ 1,2 bilhão foi aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para rodovias do Rio Grande do Sul. A Via Sul Concessionária, que administra trechos das rodovias BR-101, 290, 386 e 448 no Estado, somam quase 500 quilômetros de extensão. Além de viabilizar a recuperação e manutenção das vias, a expectativa é gerar cerca de 2 mil empregos diretos e 2.490 empregos indiretos. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Ótima quarta-feira para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri